Música 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 Essas tropas, é das tropas Agora Checa, 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 checa Checa sobre dez, sobe dez, sobe sóbida Checa, 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 checa Checa sobre dez, sobe dez Sobe dez, sobe dez Eu já sei 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 Vou ver Bambuja Já sei A trena tá aqui Já sei Minha resta ca Já sei Que o jeito acabou é Eu já sei A tropa tá aqui Agora Checa, 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 che Eu sei que é que o tipo vai te matar Eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei Eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei Eu já sei que vou ver vou-burdear Já sei, o treino está aqui Já sei, vinha está cá Já sei, que se toca, boi Eu já sei, as tropas estão aqui Agora Eu já sei, já sei, já sei, já sei É, 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 é quem que vai te matar Eu já sei, já sei, já sei, já sei, já sei